Já tem um vídeo falando sobre a tecnologia inverter, ele parte no pico somente na primeira vez que você liga e depois ele fica controlando o compressor e eu estou aqui para consertar uma informação que eu passei para vocês, eu falei nos vídeos anteriores que o equipamento inverte partia com o pico de corrente na primeira vez que você ligava ela, na verdade isso não acontece, como a gente está mostrando aqui, não existe esse pico de partida e eu quero consertar essa informação, mostrar o que realmente acontece para vocês, que vocês pudessem me perdoar por ter passado essa informação, eu falei isso com base, uma experiência que eu tenho um pouco inversores, em inversor realmente acontece isso, parte com corrente alta, conforme a rotação vai aumentando o motor e a corrente vai baixando e o equipamento inverte não acontece isso, ok? Aqui você consegue perceber que a corrente vai aumentando aos poucos e essa tecnologia realmente ela é eficiente, ela é eficiente por causa da construção física do compressor que trabalha com corrente contínua, trabalha com velocidade controlada, velocidade variável, então essa economia ela é real por esse fator aí, ok? Então a máquina está operando já com 4.7A e ainda sobe um pouco ainda, ok? Vamos esperar que ela venha a estabilizar ou chegar a um valor aceitável de corrente para que a gente possa finalizar a nossa informação final, para que todos fiquem sabendo porque realmente o equipamento inverte funciona, economiza de verdade na sua conta de energia, ok? Então vamos esperar mais um pouquinho aí, vamos esperar estabilizar para a gente poder fechar aí a nossa ideia final, nosso entendimento sobre pico de partida de equipamento inverte. A gente consegue perceber aí que a corrente vai subindo aos poucos, então aquele pico de partida ele não acontece, o que acontece é uma corrente controlada e mostra a eficiência do equipamento através das placas de comunicação que existe na evaporadora e na condensadora, fazendo o total controle do compressor. Isso é possível porque o compressor é construído para operar com corrente contínua e por isso então a sua grande eficiência na economia de energia, ok? Então temos a máquina operando aí, 6.7, ela vai ficar um pouquinho acima da nominal porque eu estou usando aqui um transformador, ok? Estou usando um transformador para poder transformar essa energia de 127 para 220. Então vou só mostrar aqui rapidamente para vocês, o equipamento do vídeo anterior é esse, eu tenho a máquina aqui pessoal, já começou a drenar água ali ó, máquina operando, vídeo para vocês, ok? E novamente a corrente do equipamento, agora uma corrente estável de 6.1 amperes, vamos deixar um pouquinho mais acompanhando aí. Essa máquina é de 9 MBTUs. Corrente nominal de 4.5 amperes, vamos esperar mais um pouco se ela vai subir, se vai baixar ou se vai estabilizar nesse valor. Ah! 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 Então está aí pessoal, máquina com corrente estável neste momento. É interessante também pessoal, eu queria que vocês acompanhassem comigo o desligamento da máquina. Neste momento eu vou desligar a máquina e a gente vai acompanhar a máquina no momento que a gente tira a alimentação dela. Para vocês também acompanharem e saber como é interessante o funcionamento desta máquina e ela faz também a decrementação do valor de corrente conforme a velocidade do compressor vai diminuindo e a corrente vai baixando. Ela não desliga de uma vez só, mesmo que você aperte no controle e no botão para desligar ela faz o desligamento também de forma controlada. Tanto na partida quanto no desligamento ela controla a corrente do compressor. Então a gente vai acompanhar este momento também, vou desligar a máquina e a gente vai acompanhar a máquina sendo controlada através das placas de comunicação que existem na evaporadora e na condensador e na condensadora. Então vamos lá, vou desligar a máquina e a gente acompanha aí. Como vocês puderam acompanhar, desliguei a máquina e ela fazendo o controle da corrente do compressor. Ok, beleza pessoal, obrigado, um grande abraço. Não se esquece, deixa um like para a gente, se inscreve no canal e fique com Deus aí.